Fada Fada querida Dona da minha vida Você se foi, levou meu calor Você se foi, mas não me levou Lua, lua de encanto Ouça, pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é, é minha alegria Vejo uma luz e uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Vejo uma luz e uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sua vara de condão Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Madrugada de amor que não vai acabar Se estou sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu conto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor